Oi bonitos e bonitos, como vocês estão? Vocês gostaram muito do vídeo quando eu testei a sinceridade do William? Se tu não viu, tu tem que assistir, tá aqui no canal, tá? E hoje eu resolvi testar a sinceridade de algumas amigas. Vamos ver se eu tenho amiga falsa, vamos ver se eu tenho que ter amiga que eu não posso mais ter amizade, entendeu? Eu acho que esse vídeo não vai dar muito bom, mas pelo menos a gente vai descobrir a sinceridade das minhas amigas. Então começa já dando muito like aí no vídeo. Deixa muito like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E bora começar, porque tem vídeo novo todo dia aqui, dois vídeos por dia, toda de segunda a sexta e sábado e domingo um vídeo, tá? Então bora lá! Seguinte, o que eu pensei em fazer, né? Eu pensei em primeiro aplicar uma base, assim, uma base escura na minha pele. Só que o problema é que as minhas bases são todas clarinhas, gente. A minha cor é 0000001, são de tão branca que eu sou. Então eu não tenho base escura. Então eu pensei em fazer alguma outra coisa. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu testei o do Willian, tá? Eu vou fazer minha sobrancelha bem grossa e vou falar pras minhas amigas que eu fiz micro. Eu não postei quase nenhum stories hoje no Instagram, então eu acredito que elas vão acreditar que eu fiz micro, tá? Porque eu não postei stories. E vamos ver, gente, vamos ver qual vai ser a reação de todas as minhas amigas. Eu vou ligar pra todas. Então vamos lá, vamos fazer aqui a micro, a nossa micro de mentira, a nossa micro fake. O que vocês acham de eu trollar o Willian fazendo uma tatuagem com o nome dele? Eu posso gravar esse vídeo, gente. Agora que eu lembrei. Eu posso estar gravando. O que vocês acham? Será que a sobrancelha tá aprovada? Olha isso, que bizão, gente. Tá muito estranho. Tô vestido horrível. Mas vamos lá então ligar pra minha primeira amiga. Ai, tá rolando sorteio no meu Instagram. Eu vou dar um presente pra vocês de Natal. Então me segue no Instagram e vai lá participar do sorteio que tá muito, muito, muito legal. Vai lá participar. Eu vou ligar pra minhas amigas por FaceTime, tá? E assim, elas não vão desconfiar porque eu sempre converso com FaceTime e com a maioria. Então eu acredito que assim, não vai desconfiar, sabe? Principalmente com a Tami, que vai ser a primeira menina que eu vou ligar. A primeira amiga. Então vamos ver o que a Tami vai falar. Vou passar o ano novo na casa dela. Você tá com uma cara de safada. Cara de safada. Ou... Não, eu quero te contar que eu vou pra São Paulo, segunda. Ah, eu vi agora nos teus stories. Viu que chique que eu tô? Você é muito forte de chique. É, eu tô muito feliz. Tu não tem noção. Ah, eu imagino. Tu nem notou a micro que eu fiz, né? Não, não tem mesmo. Tá super natural. Você ligou só pra isso. Aham. Eu sabia que você tava plantando alguma, eu te conheço. Tu não notou a minha micro? Não. Tu gostou? É que assim, tu tá bem maquiada. Tá de chile e tal. Então assim, eu achei que você tivesse pintado, entendeu? Ah, ficou legal? Ficou, ficou bonita. Não tá, não tá pintada. Quê? Não tá pintada com sombra? Não, eu fiz micro. Bem bonita, bem natural. Bem natural? O quê? A sobrancelha? É! Pra mim tá normal. Sério? Sério. É que eu não tô me gostando, na real. Tá gravando um vídeo? Um vídeo? É. Não. Quer pra eu falar que a sua sobrancelha tá feia? Só pra eu ser chamada de falsa? Não me chamou atenção a tua sobrancelha. Não chamou mesmo. Tipo, o normal. Tá mais grossa do que o normal. Mas tipo, não assim uma sobrancelha azul, entendeu? Então tá, então eu vou ligar pra outra amiga e vou fazer maior. Faça maior, porque tipo, não tá tão extravagante assim, entendeu? Então, você tá de cílio, então assim, parece que você só deu tipo uma boa maquiada, entendeu? Vou fazer uma monocelha então. Aí, mais fácil perceber. Vocês viram que a Tami, na real gente, a Tami tá aqui comigo, ó. Ela tá vendo todo o vídeo por FaceTime. É, ela não achou a minha sobrancelha assim, tipo, muito extravagante. Gente, então já... E a Tami é sincera, né? A minha amiga é mais sincera. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma monocelha, tá? Eu vou fazer mais grossa, que eu acho que agora... É, né? Ó, gente. Se a pessoa não perceber isso aqui, a pessoa realmente é falsa. Porque, pelo amor de Deus... Ó, agora a minha sobrancelha tem que estar assim, extravagante, né, gente? Ó, será que tá? Vou tentar ligar pra outra amiga agora. A próxima que eu vou ligar vai ser a minha amiga Júlia. Ela gravou o Provando Roupas de Criança Comigo, tá? E também aquele vídeo que eu fiquei solteira por um dia. Então, vou ligar aqui pra ela já, gente. Ela já me respondeu no WhatsApp. Ô, amiga, eu fiz micro hoje. Tu gostou da minha sobrancelha? Eu não consigo ver direito, na real. Ó. Amiga, eu acho que ficou muito junto no meio. Sério? Uhum. Então, eu também... Você tá achando, né? Não, mas pior que eu também achei. Eu tô bem chateada. Por isso que tu me ligou? Uhum. Cara, eu acho que ficou bem junto no meio. Sério? E a cor ficou estranha, será? Cara, eu acho que podia ser mais clara também. Ai, cara, eu tô muito brava. Você tá falando sério, amiga? Sim, eu fiz aqui em Baial. É que eu tava irritada, minha sobrancelha tava muito clarinha. Cara, ficou muito junto, na real, amiga. Não ri! Amiga! Por que tá saindo, cara? Eu tô chateada. Por que tá muito diferente? Amiga! Olha só, mãe. Olha só, minha sobrancelha da Morgana, né? Ficou muito junto, né? O que que não foi, gira? Mas ela não tá juntando? Hã? Não! Não! Não, ela não tá assim, amiga? Ah, ó! Não, tá muito junto. Esse lado tá maior que o outro. Pô, as duas rindo de mim. A brinda, Carla. As duas rindo de mim. Oi? Amiga, te trolei. Ah, meu Deus, eu tô me ajudando. Eu tava achando que você tava rindo demais, pra ser verdade. Ó, mas pelo menos tu é sincera. Óbvio que eu sou. Ó, eu tô gravando... Eu tô gravando o vídeo testando a sinceridade das minhas amigas. Não acredito. Tô vendo se eu tenho amiga falsa. Essa vai ser boa. Ainda bem que eu sou bem sincera. Ainda bem. Eu achei que a primeira mãe tá muito junto, né? A próxima que eu vou ligar vai ser a Milene. Ela trabalha aqui comigo. Ela responde e-mail. Ela faz toda a minha assessoria. E eu vou ligar pra ela agora, gente. Vamos ver o que ela vai falar. Oi, Bi. Tudo bem? Saudades? Meu Deus, foi incomodar mais nas férias do que antes agora. Então. Ô, eu fiz micro. Gostou? Do quê? Micro pigmentação? Na sobrancelha. É mentira. Tu tentou, não tem como te fazer uma micro tão rápido. Eu fiz, amiga. É sério? É. Já é oito horas. Eu não tava assim antes. Eu fiz antes. Eu fiz quando saiu. Aqui na estética do que a Júlia trabalha. Sério? É assim rápido? É bem rápido? Eu não sabia. Sim, é uma horinha. É bem rapidinho. E aí? Cara, tu não fez micro. Por quê? Tu tá achando feio agora. Eu não tô achando feio. Só que aqui tá muito escuro. No meio? No meio? Então, é que eu achei que ela fez muito grossa também. Achou? Se tu tiver me trollando, Morgana. Olha. Tá bem grossa. Tá bem grossa? E o que mais? Tu tá me trollando, Morgana. Trollando por quê? Que droga. Eu sabia que tava me trollando. Ai, ai, ai. Tô testando a sinceridade. Ah, viu? Eu sou uma amiga sincera. Hoje à tarde eu falei que tinha batom no teu dente. A Milene não quis me ofender, mas ela falou assim, olha amiga, aqui no meio eu acho que ela tá muito junta. Foi sincera, então. Foi, foi sincera. Comenta aqui embaixo qual foi a reação que vocês acharam mais assim, ó. Pá! Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo e um queijo. Tchau! Tchau!